Bom dia, boa tarde, boa noite galera, a gente está aqui com o Leopoldo, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre SFTP no Azure com ele, vou passar a bola para o Leopoldo explicar aí para a gente. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos falar sobre a nova funcionalidade do Azure, o blob utilizando o SFTP, eu tive uma conversa há uns 15 dias atrás com o Edinaldo, a gente estava conversando, ele me mostrou o blog que ele fez, o post que ele fez na verdade no canal do Azure e tá, e me desafiou para fazer o vídeo demonstrativo, um demo, como subir essa nova funcionalidade, e eu assentei e hoje estou aqui com vocês para poder mostrar essa nova funcionalidade, mas aí é uma funcionalidade já muito solicitada por alguns usuários, para trabalhar com essa parte de SFTP, que seria o FTP seguro, na verdade. Eu vou compartilhar aqui na tela. É para ser bom, né Leopoldo, é que vai ser um complemento ao artigo que eu fiz, eu fiz o artigo, tinha acabado de sair, acho que em questão de poucos dias, e aí a gente soltou o desafio, né, e você me deu o complemento. Isso, eu vou complementar aqui agora, eu acho, então, aqui, antes de mais nada, eu estou abrindo aqui o link do Azure Etá, né, do canal do Type, mostrando para vocês aqui o conteúdo feito pelo Edinaldo, muito bem feito, por sinal, tá, com print de tela, com documentação do, com link para a documentação da própria Microsoft oficial, tanto português quanto inglês, e eu segui esse link, esse post aqui, na verdade, para fazer a demonstração de hoje, tá. Para a gente não levar muito tempo, vou vir aqui para o portado do Azure, Para a gente não levar muito tempo, eu já deixei pronta aqui a estrutura, tá. O SFTP, ele vai ajudar a administrar e subir arquivos, por exemplo, para o Storage Accounting, utilizando Blobs. Para quem já utilizou, para quem já administrou um servidor de SFTP, já pode ter tido alguma dificuldade, por exemplo, na questão de escalabilidade, de muitas requisições, o sistema ficar para doar, o servidor ficar para doar. Segurança, né. Questão de segurança também, tá. Então, isso vai ajudar bastante a quem trabalha com o FTP, poder levar essa funcionalidade para a nuvem. Então, a primeira opção aqui para a gente fazer, para a gente habilitar essa funcionalidade, como é um serviço em preview, né, a gente precisa registrar ele na nossa subscrição. Então, eu vou clicar aqui na minha subscription, e vou buscar aqui os arquivos, as funcionalidades em preview, tá. Aqui, o meu já vai estar registrado, porque eu já fiz isso antes. Então, se a gente pesquisar aqui, SFTP, está um pouquinho lento, mas ele vai aparecer aqui, ó. Suporte ao SFTP para Blob Storage. Tá, então, clique aqui, clique em registrar, e aí ele vai estar habilitado a você utilizar, vai habilitar para você utilizar essa funcionalidade. Então, voltando aqui na página inicial, se a gente vir aqui em Storage Accounts, vai ver que eu já tenho aqui um Storage criado, azul e detalhe STO, certo? Vou clicar nele. Deixa eu passar para cá aqui. Aqui vai ter o overview, coloquei aqui algumas tags, algumas informações que é do próprio Blob, e aqui embaixo, do lado esquerdo, eu tenho a funcionalidade do SFTP já habilitada. Clicando nela aqui, eu tenho duas opções aqui, já que foram testes realizados, certo? Como é que eu faço para habilitar isso aqui, tá? Para criar um username, para criar uma autenticação. Eu vou clicar aqui em adicionar um usuário local, ele vai me pedir um usuário. Vou botar aqui o meu sobrenome. Para quem conhece o SSH, eu posso conectar via SSH, tanto através de senha como chave pública. Eu vou escolher aqui como password. Eu vou clicar em next, vai para o próximo. Ele vai me pedir o container que está criado. Então, eu criei aqui um container azuretar. Vou utilizar ele mesmo. Ele vai me pedir permissões, se o usuário que vai conectar tem permissão de leitura, permissão de escrita, só para listar, para deletar os arquivos, para criar, eu posso marcar todas elas. Um diretório, certo? Então, deixa eu voltar aqui rapidinho, só para criar aqui um novo diretório. Deixa eu abrir para um novo atalho. Complementando, esse usuário aí, local, ele não é um usuário vinculado, não. Sim. Tem essa observação aí, porque às vezes a pessoa pode pensar que ele está integrado lá com os usuários do AD, ele é um usuário, por isso que ele bota o local lá, é um usuário à parte, não é um usuário do AD, nem um usuário do Airworld, ele é um usuário à parte, é um usuário para acessar só aqueles serviços do SFTP mesmo, bem observado. Eu não sei se futuramente eles vão fazer alguma integração, mas no momento... Vou adicionar aqui só um novo diretório, dentro do container aqui, do Azuletar, eu vou colocar aqui um Azuletar 01, por exemplo, salvar, ele vai adicionar, então vou voltar aqui na minha outra aba, e vou colocar que o meu usuário, os ordenantes com o meu diretório, é o Azuletar 01, e aí vou adicionar. Quando eu adiciono, ele vai criar aqui as opções de conexão, ele vai me dar a opção da senha, para que eu possa salvar essa senha, e aí eu posso fazer aqui, ele me deu a tela de senha, copiar aqui, vou colar aqui no bloco de notas, para a gente... É importante, que é a única vez que ele gera essa senha aí. Isso, ele gera essa senha a única vez, até dá para... Você pode gerar uma nova depois, mas essa aí não é a mesma, ele gera uma nova, tanto que é regenerita ali, né? Isso, ele vai me dar essa opção aqui, de sempre... é... gerar uma nova senha, ele tem a opção de regenerar aqui, mas é importante, tipo, se você vai passar para algum usuário, alguma coisa interessante, é sempre... é... copiar, né? É, porque se você gerar, termina matando o restante, né, do pessoal que você passou. Isso, para quem passou, então, toda vez que... regerar, né, que ele dá de regenerate, como o Ednaldo falou, ele vai matar, para quem já tem a senha anterior. Então, eu tenho duas formas de conectar, depois que eu peguei aqui a minha senha. Eu posso conectar via... é... deixa eu botar aqui para a próxima tela... pronto. Eu posso conectar via o INSCP, que é um... um cliente do Windows para conectar via... via FTP. Deixa eu abrir ele aqui. e aí eu posso fazer a minha conexão. Deixa eu ver aqui. Vou abrir o Pile. aqui eu me perdi. Uma boa pergunta, eu posso... se o Storage Explorer já está funcionando com essa FTP ou não. Mas vamos ver, acompanhar depois, tem o Storage Explorer da Azure, né? O Storage Explorer... para ver se já tem FTP ou não. se já tem FTP também. Certo. Então, eu vou pegar aqui as informações que tem lá no portal. Ele vai me dar aqui, eu posso copiar e colar. copiar e colar aqui. Essa primeira parte aqui, na verdade, é o usuário. Deixa eu só... Até quando você pula, ele já... ele adiciona em LuziName. Não sei se ele tem essa funcionalidade. você dava o TAP e acho que ele adicionava. Eu testei e ele não fez isso. Não adicionou, não. Isso ele não adicionou. Não, pelo menos nos meus testes ele não adicionou. Tranquilo. E aí eu vou pegar a senha aqui também que a gente copiou e colou. Essa senha pequena aqui, né? Segura a senha. Copiar. Ah, importante também, o Azure não permite você gerar a sua senha, tá? Ele mesmo cria essa senha segura, que é o propósito do SFTP, né? Que é o Security FTP. Então, ele cria essa senha segura aqui, tá? Então, quando eu fizer copiar a senha, eu fizer o login aqui, ele vai conectar... Opa, acho que eu copiou a senha errada aqui. Copiando. Essa questão pode ser um problema de migração, né? Se você tem um FTP e você quer migrar, você vai ter que trocar a senha, normalmente vai quebrar os clientes, né? Vai ter que informar todos os clientes que estão usando para poder trocar. Isso. E agora ele conectou. Era algum problema lá nesse... Era algum problema nesse diretório aqui que ele não estava tentando ir. Não estava conseguindo. Estava sem permissão. E aqui, por exemplo, eu posso dar dois cliques no meu diretório Azure Etá e enviar um arquivo. Então, por exemplo, se eu pegar aqui esse arquivo Mentoria, eu posso até copiar, clicar e arrastar para cá, que ele vai subir o meu arquivo para o Azure. De forma bem simples. Subiu aqui. Se a gente voltar lá para o portal e for aqui nessa aba e abrir o meu diretório, ele já vai estar esse arquivo aqui. Uma outra forma... Parece simples, mas para quem já fez isso aí gerenciando o servidor... Não, para quem já gerenciou um servidor SFTP, é a melhor coisa que a Microsoft poderia fazer, na verdade. É a melhor coisa, porque quando você... Por exemplo, eu gerenciei servidor SFTP no Linux, e para você criar todos os diretórios, máscara de permissões, permissão de leitura de escrita, permissão sobre leitura. E aqui, se a gente for simular para enviar aqui um... Criar um novo diretório, nas permissões... É muito fácil. É, são marcadas. Muito bem. Muito fácil de configurar. Muito fácil de configurar, muito simples de configurar. Com dois cliques, a gente está... Dois cliques e o tempo dos servidores da Microsoft está feito o negócio. E assim, ele está em preview ainda, né? Isso aí vai melhorar muito, eu acho. Vai melhorar, com certeza. Se bem que eu acho que não tem nem muito o que melhorar, né? Porque... Tem, tem. A integração pode melhorar mais. Sim, as integrações do usuário. E isso, as integrações do usuário seriam interessantes, realmente. Para quem gerenciou o FTP, assim, os principais problemas é armazenamento, disco, né? No caso aí, não vai encher nunca, né? O disco, né? O disco não vai encher nunca. Escalabilidade também. Então, se você tem mil clientes conectando, não vai ter problema. Sim. O gerenciamento do usuário, você vai lá e clica Regenerate, né? Gera uma password nova, né? E troca. Você pode fazer isso automático, inclusive mandar para o cliente de uma forma segura a cada semana. Você pode automatizar isso. A única coisa que eu vejo na migração de serviços existentes é que você vai ter que trocar a senha, né? Já que você não pode colocar a senha que eles usam atualmente, né? É. Então, vai ter que trocar e ter certeza. Porque muita empresa usa FTP para comunicação, né? Mandar arquivo, né? Isso. Isso. FTP é das antigas, né? Muitos anos já. O FTP que eu administrava era na empresa que eu trabalhava e havia uma troca de... Na verdade, o backup de clientes, tanto do escritório aqui de Maceió quanto do escritório de Fortaleza e de escritório de Natal eram todo nesse FTP. Então, quando tinha um problema, por exemplo, de espaço em disco, aí a gente tinha que estar deletando os arquivos mais antigos, né? Tem que estar sempre com cuidado de deletar esses arquivos. A gente deixava lá um scriptzinho automatizado para deletar. Mas isso era um problema porque mesmo o deletando já teve duas... Eu estou dizendo duas porque a gente acabou com o FTP, que não estava dando certo. A gente teve duas necessidades de mudar esse disco, comprar HD com maior capacidade. E aí, colocar com um secundário, colocar... Olha, uma dor de cabeça, na verdade. Uma dor de cabeça até que a gente... A empresa contratou um serviço na época da Google e aí cada escritório, cada usuário tinha a sua conta do Google Drive, né? Então, cada usuário usava o seu Google Drive e compartilhava esses dados quando precisava compartilhar com alguém. Ficou mais simples, na verdade. Você lê aqui o comentário do Edvaldo aqui, ó. Tem um SFTP em um servidor on-premise com Red Hat onde realiza o backup dos meus clientes. É um trabalho árduo de configurar. Isso é um sentimento de qualquer um. Agora, com storage account, né? Tira um container e acabou. Você praticamente... E a segurança, né? Essa máquina lá pode dar um problema no backup como é que está, né? Dessa máquina aí. E aí a gente tem como contornar isso aí muito mais fácil, né? E eu acho que também, na verdade, o custo, né? Porque muitas empresas também visam o custo, né? Você não vai ter o custo de comprar um super servidor com vários HDs. O Moisés ali já está perguntando e o preço. A gente pode verificar aqui o valor, Moisés. Mas eu acredito... Deixa eu mostrar aqui o... É porque a gente é tudo rico. Não gosta de olhar preço, não. Deixa eu abrir. Essa foi boa. Deixa eu abrir aqui. Cara, é muito bom esse serviço. Você não precisa ter muito conhecimento, quase nenhum conhecimento em Azure. E pode começar a fazer esse tipo de... De levantar esse serviço aí de FTP para um cliente seu e vender lá. Já é um serviço que você agrega, tá entendendo? É muito simples. Deixa eu ver quanto aqui me encurtou esse storage account aqui de domingo para hoje. Na documentação não tem, não. Deixa eu ver aqui se tem. A storage account em si é de graça. Você só vai pagar... É o armazenamento, né? É o armazenamento, acredito. Eu acredito que você não paga nem pelo FTP, Sérgio. Não, não. Não vi, não. Pode ser errado, mas... 95 centavos. É. Este FTP em si não tem custo. Se aplica os preços de transação padrão. E do armazenamento. Pronto. O vai e vem e o armazenamento. Tudo bem que eu usei muito pouco de domingo para cá, mas para fazer os testes mesmo, mas aqui 95 centavos. Se você for comprar um servidor, um prêmio, sei lá, um Dell aí, um bom servidor Dell, por exemplo, só para isso, com um SSD de 1TB mais ou menos, vai, dependendo do teu fluxo de dados, vai, esse 1TB vai ser consumido rapidinho, né? Vai, 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 vai para o espaço rapidinho 1TB e o custo do servidor em si vai ser muito mais alto, sem contar a escalabilidade dos usuários, como o Jorge falou, né? Quando começar ali aquelas várias repisições, transações, 200, 300, 500 usuários de uma única vez fazendo todo esse processo, vai ser do de cabeça. Vai ser do de cabeça. É, eu vi. Leopoldo, mais alguma coisa que você queria mostrar, tipo, tem alguma estatística aí, tem a parte de análise também, ou dá para ver performance? Não, não, Jorge, foi só isso mesmo, assim, por enquanto, nos testes que eu fiz aqui, eu subi arquivos de testes, eu subi arquivo, uma outra coisa que a gente pode mostrar também aqui, é só, deixa eu abrir o PowerShell, que eu sou das antigas, eu vou no CMD, né? Mas a gente pode abrir o PowerShell, que eu vou ficar com uma telinha mais bonitinha aqui, mas a gente pode conectar ali via, é, deixa eu só mudar o endereço aqui, via também de comando, que ele também faz essa, ele sobe como arquivo, é, hot, né? É, na verdade, quando você vai criar o storage account, Humberto, você escolhe lá, se você vai, é, você vai usar, vai escolher o tier, se hot, se cool, seria um storage account normal mesmo, um blob, né? E aí só, de repente, e só habilitar aquela opção de SFTP, tá? Então, uma outra coisa que ele, de repente, pode mostrar aqui, que dá pra conectar ele via, via pronta de comando. Vou pegar a senha aqui, copiar. Ele, ele tá bem simples, eu tava relendo aqui a documentação, é, mas ele, ele tá bem simples mesmo. O foco dele é basicamente isso, ele fala algumas questões de rede aqui na documentação, de segurança. muito bom aí, dá pra ver. Então, aqui, ó, se a gente colocar, é, uma tela ao lado da outra, vou abrir aqui, tá, vou abrir. E, Leopoldo, eu acredito que o Windows Explorer dá pra conectar a FTP também, mas eu usei no passado, né? Pelo Windows Explorer dá, dá também pra conectar. Se você colocar o link lá, no Windows Explorer, se você abrir o Windows Explorer e colocar o link do FTP, ele vai pedir a password também. Barra, barra. Provavelmente ele vai pedir o, o, a senha também. Edvaldo, tá falando que você colocou FTP no link, coloca SFTP, né? SFTP, certo, certo, certo. Vou ver se eu aqui, realmente. Ô, Edvaldo. O, será assim? Ah, ele puxou, ele puxou aqui o... Ah, ele puxou o aplicativo. É, mas eu acredito que se não tivesse o aplicativo, ele pediria o senho. Ele pediria o usuário, assim. É, o aplicativo deve estar pegando os arquivos padrão, o SFTP, né? É. Tem conexão, né? Talvez, talvez, se a gente não tivesse o aplicativo aqui, ele abrisse, porque realmente, como o Jorge falou, a gente consegue acessar via Windows Explorer. Se não tem problema nenhum. Se a gente colocar aqui, ó, só pra fazer um... Uma comparação, tá aqui, o arquivo mentoria.txt, azuleta A, e aqui, também é o mesmo arquivo. Então, ele... É, eu consigo também fazer o acesso via linha de comando. Tá? Consigo fazer acesso via linha de comando. É só lembrando, esse serviço não tem no Brasil ainda, tá bem. É, algumas regiões, é bem lembrado, não. Algumas regiões que ele tá disponível, né? Acho que você até colocou aqui no blog, né? Foi, foi. Da documentação, tem algumas regiões aí. É, aqui, ó. Mas não... Brasil, por enquanto, não. Brasil ainda não. Pessoal, obrigado pela oportunidade de estar mostrando essa nova funcionalidade. É, e qualquer dúvida, é só chamar a gente lá no canal Azuletar, no Telegram, se eu puder ajudar, tô disponível. Obrigado, e boa noite, boa tarde, e bom dia a todos. Bom, então, valeu, Leopoldo. Ficou muito bom. Foi um complemento, aí, como eu tinha falado, né, do artigo que a gente, que eu escrevi lá, Preparando Ambiente, e aí você só complementou, tirou umas dúvidas aí, ficou muito bom, viu? Parabéns. Obrigado. Pessoal, como o Leopoldo falou, se tiver alguma dúvida, vai lá no canal da gente, do Azuletar, YouTube, né, todos os vídeos a gente tá subindo lá, entra lá, curte, faz inscrição, é importante, né, pra ajudar a comunidade a crescer, e é isso aí. Joas, tem alguma coisa pra complementar? Leopoldo, muito bom, muito bom o seu vídeo, eu acho que o serviço é fantástico, quer dizer, eu não ia subir mais um servidor FTP na minha vida, nunca mais. Então, assim, só o maluco agora que querendo iniciar um servidor FTP com um negócio praticamente de graça aí, né, custa baixíssimo, só paga o que consome, dá até pra mover os arquivos pra um code storage mais barato, né, que você não vai usar e tal. É, tem essa questão do lifecycle, né, ainda tem isso. Pega a gente aí, Humberto, faz aquele aí, vai o próximo aí, vai ser Humberto aí com o próximo vídeo aí. Eu quero agradecer aí o conhecimento do fundo passou, muito bom, excelente. Ótimo, até a próxima, pessoal, um abraço a todos. Boa noite a todos. Boa noite, até mais. Boa noite, tchau, tchau. Obrigado.